A primeira reunião da primavera da Spike neste novo triângulo, 2023-2025, vai ser dedicado à criança, à população pediátrica. Para nós é muito importante transmitirmos que nós imunolergologistas cuidamos da doença alérgica na população pediátrica. Vamos ter aqui em Aveiro, nesta cidade dos canais, onde eu exerço a minha profissão enquanto imunolergologista, a primeira reunião da primavera dedicada inteiramente às crianças. Vamos ter três mesas redondas, uma que fala da asma em idade pediátrica, outra da alergia alimentar em idade pediátrica, outra da dermatite atópica em idade pediátrica. Vamos também ter um momento muito importante, muito intimista, muito interessante, vamos celebrar juntamente com o Colégio de Imunolergologia os 40 anos da imunolergologia em Portugal. Além disso, vamos também lançar um livro que reúne 71 autores portugueses e ibéricos sobre doença alérgica em idade pediátrica. É uma reunião totalmente gratuita para os sócios da SPAI, que só têm que se inscrever, implica ficarem cá de sexta para sábado, desfrutarem desta maravilhosa cidade dos canais de Marinhas da Ria de Aveiro. Espero que venham em massa e que, como todas as histórias de criança, esta reunião tenha um final sempre feliz. Música Música Música